Comecei uma live, tropinha! Tudo bem com você? Minha tropinha insana. Comecei a live, Tio Ani. Rapidão, deixa eu só botar o meu chat aqui. Tem reparador de colete? É, eu não. Deixa eu botar meu chat aqui da live. Seu canal! O nome da live é bora jogar com o Tio Elibot. Não é Tio Elibot? Aí não, né? Não, eu falei só bora jogar com o Tio Elibot. Olha só o link da live, olha que bonito. Bora jogar com o Tio Elibot, bora treinar. Parece que não é Tio Elibot, é o Tio Elibot. Ele é o nosso treinador profissional, né Tio Elibot. Uhum. Tá enxerga. Que eu desculpe, que eu desculpe. Tá de AWP não, né? Não, AWP. Vou pegar o AWP agora não. A partir daqui não quero pegar a AWP. Ai, minha cabeça tá toda coçando. Nossa, podia ter o restauro aí, viu? Já mesmo. Ai, eu tô com o parvo. Ai, eu quero acertar. Tô com o parvo, como eu falei, chamo o Kimiá também. Tô vendo, não dá pra ver a conversa, não tem nada pra ver. Por que você ficou triste de repente? Eu? É. Tô com toda a animada, agora tá com toda a opressão, no meio da live. Triste. Oh, não. Eu não quero pegar já. Ah, vou pegar já. Pode procurar. Lucas, sobe. Sobe aqui, ai. Tô subindo, calma. Deixa eu ver aqui, rapidão. Minha Vale tá com quantas minhas eleita? 10 segundos. A hora que acabar essa partida, eu vou... Vou colocar no YouTube. Ok. Trope alto, tá bom? É live. Finalmente, eu vou falar pra vocês e bom que tu é, né? Eu tenho que falar bem mais alto. Uh! Ai, vocês escutem melhor. Eu vou saber. Qualquer um, vai. O que é isso? Drone. Tem algum? Não. Não, Drone. Não. Não, Drone. Não. 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 Não consigo perseguir o drone Cara aqui, muito negro no drone Tem cara em todas as partes, tem cara na casa Na casa grandadinha ali Tá subindo pra casa, tem cara nas duas marinhas Na casa você tá subindo ali, Trey Vem, Trey, reanima Não, por favor Mata, mata Não, morre não O cara tá de boa, tá de boa Eu tirei junto com o cara Não contou nada nele O cara tá felizinho de vida Pois é Foi muito tristeza Eu morri pro cara que ele parou de reanimar Eu achava que ele ia continuar reanimando E aí ele parou de reanimar Não, eu julguei uma... Tio Ellie Ué? Se você não tiver julgado que nada, eu estaria vivo Porque o cara ia estar reanimando o cara Aí eu estaria vivo Aí você teve uma grave, o cara saindo da posição Pra fazer um canto Ah, eu achei mesmo Aí, aí o cara veio pra cima de mim Eu não O cara já ruchou Ruchou, ruchou Eita Ninguém entrou na minha live agora Eu achou a live aqui mesmo? Quê? Muito fiefe Muito fiefe Muito fiefe Muito fiefe Duas pessoas na live E você, Tio Ellie? Entrou? Não Ainda 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 não Agora eu coloque power Em sangre Dagem no ar Tá ligado Detropia Em sangre Cote FF separado, né? Tão É É É separado Já pulei em clock, Tio Ellie Já pulei Não Nós vamos chegar longe de clock Nós estamos simplesmente Ah Tio Ellie Tio Ellie Tio Ellie Tio Ellie Tio Ellie Mas dá sim Tio Ellie Mas dá sim Mas já vamos pra clock Sim, sim Olha só, já cheguei com os armas, menino. Cara, 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 vem aqui. CR7 usados no meio do nada. Que? Tem um CR7 no meio do nada ali, filho. Tô trocando aqui, cara. Vem. Vem. Não credo. Eu não encontrei a arma. Acharam que tava com tocar um lobo, filho. Ah, não enxergam ele. Ah, eu já não te olho, rápido. Deu esse. Um tiro nesse que eu marquei. Matou os dois? Não, tem dois já, mas não fui direto não. Não era nem o outro não. Matou os dois, mas não fui direto já. Marquei um aí, ó. Mas? Ah, tem um aqui. Deu esse lado. Caraca, que louco. Beleza, calma. Ou foi você que puxa a arma? Fui eu. Tem uma tampa aqui, viu? Eu já abri tampa. Eu já abri tampa. Estou com zero gelo. Estou gerando aqui. Eu tenho um. Opa, estou gerando. Em cima da casa aérea, eu acho. É lá mesmo? Opa. Ainda estou gerando na cabeça. Aquê é? Opa, eu tenho um. Opa, eu tenho um. Opa, eu tenho um. Eu tenho um. Opa, eu tenho um. Ele conseguiu entrar na caixa, Trey. Na lycadinho. Não, não. Não, não achou. Começou o jogo, consegui continuar procurando. Que horas é agora? 17. Que horário vai ter campo mais ou menos? Vocês tem campos? Não, campo grande não, se tiver radiado. Amanhã tem campo grande. Amanhã... Pra um nozão, pra um nozão, pra um nozão. Tem a maior ideia. Toma um clock aqui então. Tem quase zero AR. Eu tenho então. E dois gelos. Toma mais um gelo, Lucas, que o meu pet vai fazendo. Ah, você também está, né? Não, mas é bom que o meu é fácil. Cadê? Ele tem cada clock aqui então. Quê? Ele tem cada clock aqui então. Ele está aqui, ele vai me dar lives. É um lugar de rua. Não, caiu o cara aqui mesmo. Pega esse gelo aqui, Lucas. O que meu pet está fazendo? Está quase pronto. Cadê o cara? Cadê os caras que caíram aqui? Não, deve estar aqui no manual. Tem mais um gelo aqui. Cinco gelos, a gente vai... Como gerar aí eu tiro jogo. Caiu ninguém aqui então não. Caiu, caiu. E eu lutei, olha, que já me deu, e foi pra, hum, eu lutei rápido, olha. Deve ter vassalho aqui, tô indo pra, tô indo pra essa vitória, o problema tá aqui. Quando eu procurei GONTFF não achou nada, achou foi o FONTFF. Não, GONTFF, tem vários GONTFF grandes aí. É, tem que apagar. Tô sem vira-feira, eu quero uma mira, eu vi melhador lá atrás. Acho que eu não vi melhador lá atrás. Não, GONTFF. É porque você tava já dado na hora. Ah, eu não achei. Eu acho que eu vi, até me vi quatro eu vi. O carro acabou de cair. Calma, eu mostro aqui. O carro tá dois cair. Não, GONTFF. Não, GONTFF. Não, GONTFF. Vem, GONTFF. Ah, eu peguei a mira aqui da aula. Vou com a mira dois. Ai, chega no carro. Chegou. Eu vou, eu vou... Mexer aqui. Tio olha aqui, cara aqui, cara aqui. Nossa senhora, que rapidíssimo. Não. Não. Você quer a boca três? Soltei. Tem a mira quatro aí, ó. Já peguei. Tem duas mira quatro. Quinto, duas. Doventa, do lado. Cara aqui em cima. Carma. Já tá indo cá sem querer. Ah, já tá indo cá sem querer. Tá vazia aí, GONTFF. o que ele joga? eu estou até a cabeça eu estou pouquinho mais a cabeça é de frente o que é isso? Caraca, o que taxa é essa? Pedra entrou no jogo, a lenda aí ó, a lenda entrou na live, né Pedra não, Pedra, se tiver me escutando manda um bandeirão aí, é, nós tava, eu tava na casa da minha avó, aí tinha quatro carros correndo atrás de um bandido que tentou assaltar uma mulher, nós foi pegar, os cara conseguiu pegar o cara lá na puta de pariu, mano, como assim? Eu senti um bandido correndo, aí tinha muito gente atrás do bandido, eles nos carros. E você viu o bandido? Aí eu vi, e meu pai foi um atraso também, mas eu vi. É muito burro, é muito burro, o cara tá armado, vocês morrem. O cara, aí nós pegamos o cara, tá ligado? Aí... Não, é da live, stories do Pedro. Aí, foi agora, serão. Aí, aí o cara foi lá, aí tipo assim, tinha o maior tanto de gente reunida em volta do cara, aí chamou a polícia. Mas ele roubou o quê, Viano? Ele roubou o carro da mulher, só que bateu o carro. Não, coitada da mulher. Mas tipo, não foi uma batida muito feia, só o para-choque da frente. Pedro, já contei a história que eu e minha avó tava... Como é? Nós tava andando pela rua ali, né? É, no supermercado. Aí eu era, eu tinha uns seis anos, quatro anos. Não, quatro não, seis a sete anos. Aí nós vi uma pessoa tipo, com o olho roxão, sabe? Parecendo drogado, sabe? O que é esse? Que barulho, barulhado... O Pedro, o B tá jogando corte? Ah, eu não sei que não joguei corte. Que louco, se o negócio chegou, o B... Aí, tipo, o Pedro, o quê? Rápido não, Pedro, olha o que mais, olha. Aí, a... Não chegou a tempo, não chegou a tempo. Olha a minha roupa. Seu alto tá bugado, mas que roupa é essa? Olha, gostou muito da minha roupa? É lógico. Seu alto tá bugado, Pedro. O que é isso aí? Você pega a roupa, pô! Sim, sim, mas seu alto tá bugado. Seu alto tá bugado, Pedro. Tá saindo tratado. Eu ganhei dois... Tá parecendo um robótico, seu alto tá robótico. Tá, Pedro, só a história. Aí... Aí, é... Eu... Eu e minha vó tá lá no supermercado, com a Mirinha. Aí, eu vi o... Caralho. Que bagulho eu não queria ir, cara. Que áudio é esse, Pedro? Ah, você ganhou... Você ganhou o Dima também, Lucas. Eu vi na live. Eu não pode, eu não pode. Eu não pode. Pedro, que áudio é esse, Pedro? Por favor. Mas tá sem pingante, olha. Sem falcão. Ah, o Pedro traz falcão. Boa, Pedro. Cê joga muito. Pedro, eu tô escutando. O que é isso, Pedro? O que é isso, Pedro? Não, que bug do Pedro. É, tá brincando. Cai na parte de baixo, hein? Hum... Cai na parte de baixo, pegar a arma. Algui. Algui é minha, Algui. Vai ser um pelo vinho... Quer antecarter, pode, np. Quer comer quando tinha caído. Não, Lucas. Não vai Он ir ao carril não! O que é isso, Pedro? Perd uh pedro. Pedro, que áudio é esse. Meu dioooos. Meu dioooos. Pedro, que é o GS Pedro Pedro Pedro, fala alguma coisa Fugou, Lucas Tem coisa lá em cima, Lucas? Não vou não Para aqui embaixo Tentei Pedro, desliga o seu auto e desliga o seu novo, cara Tá muito cuidado O que é isso, cara, Pedro? Tá muito chato se tem no Pedro Puxei Puxei Pedro, sem elas, Pedro Não, Trolly, vem a live não, Trolly, você tá dando replay Não, vou desligar o Pedro Trolly, deixa o Ju Pedro aí, Trolly Quando ele voltar ao normal, ele avisa Não 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 vai ser mal Quando o Ju Pedro voltar ao normal, Ju Pedro Eu vou, Pedro Escutando, Pedro Soledad Não Vou passar a Juami Vem tá agora sim a lua do mal eu tirei desconectei do o fone do meu pc eu sei mais aí que né eu tô triste eu tô 33 vai tem um padrô eu não tô sem nada só preciso de bala aí tem 45 minutos achei que eu vou pra, vou pra, vou pra não vai poder campeão hoje né Pedro nem vai ser Lucas, hoje é de natal não, mas natal é meia noite de ontem nu véi, essa capa de mestre é muito bonita quando você pega mestre, você pega isso? aham, já peguei mestre tem 5 gelos, gente bora, 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 bora não, mas Pedro, eu já vejo mestre Pedro, nem sei não é daquele negócio lá de fragmento, sabe quando a gente pegava o dobro? é daquele lugar lá onde nós pega o dobro né quando nós pegava eu sei, mas é muito bonita véi eu gostei devia vir por mil reais no ouro royale ouro royale? mil reais? ah, no diamante royale mil, tipo, o mínimo olha que triste mano, essa capa ela ainda fica balançando mano, essa roupa é muita foda olha essa, crede olha isso, ela fica balançando é branca na frente cara aqui, cara aqui, cara aqui, cara aqui tô indo, tô longe capa, capa um tiro lá, velho, nada, nada negócio derrubou derrubou na direita, derrubou na direita ah, não vou pegar, vou pegar porque tu que eu vou chegar nos miliantes o cara tá me salvar, meu tio, velho já dá minha granada, e lá Pedro eu fui e errei a granada eu tô, vou morrer, vou morrer não 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 tem uma aqui na minha frente não 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 eu tava no ali nem tava pegando Não, eu só poupar, né? Pra upar minha taxa squad, porque eu tô jogando já dava, né? Aí tava 28. Cara aqui, cara aqui. Minha taxa 2 tá 80, aí eu tava 80. Cara ali, Lucas. Dois. Ó, Lucas. Deixa a gila pra eu turstar. Ah, tá bom. Cabo 73. O palmei tava assim, calma. Peraí, subiu? Sim. Morre. O palmei é pro palmei. É só o. É. É, eu vi. Bora, Pedro. Vai. Vem, Pedro. Você é doente, ó. Tô perturbado. Pessoal, eu tô caixando a cabeça. Ah, velho. Não dá pra odiar, velho. Não, Pedro. Olha essa capa. Eu tava jogando, porque eu me taxa, Pedro. Eu tava jogando no squad, tá 20%. Né? 27. Minha meta deve tá 3. Quase que nós devemos jogando já agora lá, né? Aí, eu tava, eu tava jogando dual com o Tueler, querendo usar minha taxa. Aí, eu fui ver, tava 20% ainda. Eu, pai, por quê? Tô jogando dual. Agora que eu tô jogando squad, eu tô jogando peito. Matei 2. 3 continua na cabeça, não. 3 continua na cabeça. Tá ligado. Eu tenho 5 gelo, tamo aqui. E se tiver reparador, pelo amor de Deus, no meu colete 4. Eu também queria reparador. Em vez de aguentar 4, 6. Eu te dou um, eu te dou um reparador, Pedro. Eu tô miado, mas pode pegar. Tamo aqui, Pedro. Eu mira 4 aqui também, ó. Quanto gelo, Tiago? Quanto gelo, Tiago? Tenho 5. Quanto, Pedro. Só tenho dois aí, ó. Quanto gelo, agora. Quanto gelo, agora, Tiago? Quanto. Quanto gelo, agora, Tiago. Quanto gelo, tá bom? Ou só vou dar um, por três. Tá bom, tá bom. Ó Lucas, é, ó Lucas. É, mano. Veio em nove, bagulho. Veio em mochila. Deixa eu ver, deixa eu ver. Para, 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 paraí, 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 paraí. Olha essa capa, olha essa capa. Olha, olha a frente, Pedro. Ah, não dá pra ver atrás, não, cara. Não dá pra ver atrás. É porque a mochila é gorda, mas olha a frente. A tua, a frente é muito foda. é melhor que as skins de passe, porque as skins de passe é horrível é melhor que algumas skins de passe, as skins de passe atual você gostou de algumas skins de passe atual, Pedro? oi? você gostou de algumas skins de passe atualmente? ou de skins de passe que raro olha aqui, olha tênis é legal, não é de passe calça dão é de passe, blusa não é de passe e cabelo não é de passe a minha tem , a minha blusa é de passe acho que não uso nada, aqui na verão que você fez ele pra mim? o cara a direita quero ai estourar, oi pero que vo уже eu tenho aqui a nossa costa velho ele joga ali tá deixado aí o que é dois 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 mais ainda é outro quadro acho que chegou ajuda é outro quadro é 33 eu matei dois não pode cair na direita de gelo é o caralho e aí eu acho que é melhor que isso é mesmo por um minuto o cara tá mandando de outro esquadro tem mais um esquadro agarro você não pode morrer tem mais um esquadro chegando não conseguiu colocar o gelo pelo Lucas corre meu deus nem 3 eu matei é por causa de ele mata o cara mata o outro esquadro já não é possível não é possível que o outro esquadro não matou o outro cara você viu o Pedro você viu o Pedro tinha um esquadro em cima do mundo eu mostrei a cara eu tomei em cima de 70 o cara mostrou a cara e o cara não correu não ele to museu não te dando não ta de sacanagem não tem jeito de jogar assim não o Bernardo ta me chamando pra eu jogar code aqui não Netson pode ir não que code gente meu deus está tudo eu понимаю que comentado é hoje é hoje Pedro Pedro falando que comemora Natal hoje sem noite 사를 que horário comemora Natal Eu quero ir Lucas, hoje o dia inteiro é natal. A gente sempre comemora, a gente sempre comemora do dia, na virada do dia 24 para o dia 25, igual vocês comemoraram ontem. Todo mundo comemora ou é todo mundo comemora? Ou bem, aqui em casa agora todo mundo comemora, por exemplo. Exatamente, aqui pra nós aqui não é natal agora não, natal foi um dia de noite. É Lucas, é porque é do dia 24 para o dia 25. Não, é por favor, é porque eu vim falar que natal comemora em qualquer horário, qualquer negócio do dia 24 e 25. Pode ser qualquer horário, qualquer... Ah, mas é qualquer horário. Não, mas do dia 24 e do dia 25. Não, 24 não, é do dia 24 para o dia 25. Ontem por exemplo, meia noite... É madrugada. É então, pra mim natal é só madrugada, o povo fala de qualquer horário. Como é louco? Sim, foi só madrugada. Não, é do dia 25. Meu Deus do céu. Que bosta eu fiz tropinha. Tropinha, que bosta eu fiz. Digita F no chatinho. Tá escutando? Tá escutando, povo? Tá escutando? Tá escutando? Meu negócio bugou. Nossa, Gal, era pra falar que não, velho. De ficar em silêncio, né? Ah. Meu negócio bugou, meu negócio bugou. Meu negócio bugou. Meu negócio bugou. Meu negócio bugou. Ô Lucas, em vez de cair e vir lutear junto comigo, quem é outro lugar, por favor? Eu vou ficar na minha parte. Minha parte abissoada com a parte pior. Como é nessa parte tua ali? Eu tô garaja? Não, nada, garaja. Não dá nada. Vai ser nova. Minha parte nomeada a pior parte de luz de todo o bloco. a amarela tentou achar no clube a nossa parte do chão é nada que acharam no ato a atuação assim com a sua preta ou só que isso não quiser atribui na hora em torno do ano ou naquela hora melhorou o último momento da etapa na hora de tudo Não, deu uma melhorada, deu uma melhorada. Deu, velho, deu, deu, deu. Onde ele que tava, tava impossível. Hum... Não, agora deve cair cloteiro, agora deve cair cloteiro. Ai, não, não tem nada melhor. Nossa senhora, vocês falaram que voltaram. Eu entrei por causa disso. Bora pro servatório? Não. Tem cara, tem cara vindo de... Tem cara... Cadê, velho? Se quiser, bate. Pedro, bate aqui. Eu vi tiro factório ali. Calma, outro, Pedro. Pode estar aí na goritinha, Pedro. Cuidado. Não, Tio L. Eu falei bem nada, agora com gatinho. Você vai jogar agora, mas não fala nele. Não, eu vou mudar o botão do COD. Já deu gatinho pra ele? Não, já chegou ainda. Ah, não penso. Mano, eu não tomei do mesmo cara. Não foi o mesmo cara que matou. Cai pra parafar, o cara tá de caminho. Não, não, não. Tá pra mim não, né? Não, não. Tá, mas é difícil de ver o dedo com o dedo. Eu digo que eu tô conseguindo salvar aí. Tchau, tchau. 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 Quero ver ele agora Viu? Se eu tivesse ido embora? Ah não Era pra ter ido embora Filho da mãe Só um te olho e falo, viu? Não sei Só um te olho e falo, viu? Se eu tivesse ido embora E nós morremos Nossa, eu pedi o carim... Eu pedi nove, véi Eu pedi o carimizado, hein, sem querer, véi Pede o raquim e amizade, joelê Pede o raquim e amizade, joelê O raquim O raquim O raquim, joelê Ok, rápido, gente Rápido, não Né, minha tropinha insana Pronto, Pedro Tá escutando, joelê? Sim Ok É um chato, né, gente, jogar assim com o raquim Tanta tristeza Foi de quarenta e cinquenta pontos Nem com a primeira do dia ganhei isso, véi Rá, que é tão triste Tão triste Ah, o temporário que vem não vai querer pegar roubar Ninguém foca Não, Pedro, Pedro, Pedro Pedro Hoje Hoje Eu chamei o Éfone Ele falou Não, Lucas, era pra você e Pedro terem focado Porque aí dava Porque já vi gente pegando Aí eu Não lembra nada, não Eu desgosto Era pra você e Pedro terem focado Focado, tipo assim Eu e Pedro focado com ele, entendeu Não é só nós dois Que ele tá falando Mas deu uns gostos Gente, é difícil demais Ritweller, você não tá entendendo, Ritweller Não tem nada no mapa O Hercurs, ele tava calado Ele tava, tipo assim Zero Falou nada Pois é, mas é porque Ele tava cansado Ele tava E ele queria que a gente Gasse com ele Lucas, você tá com 11 dima Lucas, você tá com 11 dima Uau O que você tá mexendo aí, Lucas? Nesse trem Estatísticos da live Ó Só tem duas pessoas É o dobro Não, não, não Eu tenho três Ah, tem três pessoas assistindo agora É duas, né Sem contar Porque uma das pessoas Quando tinha duas pessoas Era uma só Uma pessoa só Fudou com o meu chat Deixa eu ver a live A live que bateu mais views Tipo assim Não mais views no pano Mas mais views ao todo Foi uma live que bateu 27 views Não, Lucas Pega aí, Pedro Nessa live que bateu 27 views Bateu 7 views ao vivo Sabe o que era? Joelen, você UB M1 T11 P5 Pedro Geral Eu sei que dá Ai, eu sei que dá raiva Porque nunca entra Numa pessoa Desconhecida na minha live 5 danos Olha a minha live aí, Joelen 5 danos Estropei na live Olha só O Gatório O Gatório, hein O Gatório, Pedro É o Bernardo mesmo Que não tá deixando nós jogar pro Gatório Que jeito Bora Ih, bora ele Ih, ele, 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 ele Bora, pula, pula, Joelen Pula, não Não, não tem eu ainda Cê viu, Joelen Que eu ganhei 5 jamás Bora, boiagão Na hora eu tive que pular Eu não olhei Agora eu tenho 16 jamás, Joelen 16 Eu vou em Tóra Eu vou em Tóra Eu vou em Tóra Eu vou em Tóra Eu vou lá pra frente Nossa, mas eu caí muito, hein Meu Deus Que eu fiquei olhando a live do Lucas Não, Joelen Não, esse aqui é meu lugarzinho, Joelen Eu já não tenho nada aqui Eu não vou pegar nada Eu já não tenho nada Eu já não tenho nada desse lugar Se o Joelen pegar alguma coisa acabou Nossa senhora Quem loot é esse Nesse lugarzinho Tem par Nossa senhora Comece dois aqui Tem coisa Colete dois Credo, véi Pedro, Pedro, Pedro Esse lugar aqui, Pedro Dá pra uma pessoa lootear Essa casa Não Ô, Lucas Tem colete dois aqui P90 sobrando Colete um outro Tem dois colete dois sobrando Bala de mídia sobrando Sabe o que eu sobrei Sabe o que eu sobrei naquele lugar? Ó, três maladões Zero kit Um M4 Uma P90 Zero gelos E um colete três Eu tô de colete três Mochila dois M4 M14 Não é por nada não Mas ele aqui também ficou bom pra caramba Bora pro abenado Não, mentira Que o Gatoro não é saindo bem, né? A gente nem sabe Nem sai pro Gatoro mais Essa merda É Eu só sei de uma coisa Nas últimas duas Agora eu reparei, véi A gente em Macau A gente em Macau, Pedro É... Ó, Galvinhói, que todos os campos Nós jogavam Era tudo bermuda Não é chatíssimo É, chatíssimo Mas e uma mal bermuda Desanimado O pior é que Os caras não testavam, véi Se dava pro Gatoro Os caras não testavam Ele não tinha a mínima Mas é porque ele não dava pra colocar Mas agora consertou Consertou hoje Consertou hoje Consertou? Ah não Se consertou hoje Vai ter campeões Parece que consertou Parece que consertou Por quê? Só porque teve o Gatoro agora? Não, eu... Também E também porque Teve um download aí Mais cedo pra todo mundo Verdade Teve download Do bermuda rematerizado Caraca No dia da atualização Eu tive esse download No dia da atualização Super fácil Eu até comentei Mano Pra mim Chegou download No cedo Aham Lé, lé, lé Lé, lé É só muito tempo No primeiro dia de temporada Quando eu joguei Fim Eu acho que o Gatoro Gatoro Tá mal A gente tinha passado Pra longe Ainda não Então não vai nem aparecendo De verdade Quando tava aparecendo Lá Pra longe O Gatoro Já tava instalado Quando tá longe Baixando Não, eu fiquei esperando Isso aqui não Faltou um minuto Quando eu tô com zero Que escreve Pobreza Tô com dois Tô com algo Tô com dois Gelo Ah, mano É que eu peguei Balbal Tem 1.540 Tô com três Tô com um kit 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 Garapa MP40 Ah, eu tô de Ok Casa rosa Tô de doze Tô do seu Quase aparece Tô de doze Tão, tão, tão Aqui Peguei o padrão Ficou liso Tô do seu quadro Que isso Tô do Tô do seu 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 Vai só aparecer Tô do seu Tô do seu Tô do seu Tô do meu Beleza Dodolo Jogo di até agora Gosto tanto Tipo Eu vou jogar Cod Não tem graça tipo não consegue jogar com o amigo. Se o amigo é ruim e você é bom, tu não consegue jogar com ele. Pegou aí, né, Pedro? Por exemplo, se você... Tem bala de AR e você tá tirando ainda? Não. Pedro... Eu tenho 240 balas de AR. Pedro, Pedro. Porque, ó... Vamos supor... Tem um Tio Ellen que tá a vida aqui no nosso... No squad de Kod. Olha a cara lá no fundo. Muito ruim! Não vou cair, Pedro. De errado, será? Não lança. Pode cortar, velho. Já passa aqui, Tio Ellen. Marquei um lá. Traz aqui, Pedro. Não lança. Não lança. Não lança. Não lança. Não lança. Não lança. Ele tá aqui dentro do skipim. Cuidado, cuidado. Ele colocou uma granada aí. Uma mina. Um Tio. Um Tio. Um Tio. Um Tio soco. Ah, filho. Por isso que é isso? É. Tem um 4x. Bi, pode tirar suas armas. Pode crer. Não tem medo que não morar. Vai ser... Não tá bom. Não tô gravando. Tá melhor agora? Tá bom ou um, gente? Tá. Tô com um gelo só. Pedro, com um gelo. Sete. Sete. Pedro, com um gelo. Mano, pra que você quer saber quanto gelo fio do cara? Tem um sete. E aí, se você tiver pouco, vai dar pra nós tudo. Três. Um Tio. Um Tio. Um Tio. Um Tio. Vai rotacionar, pux. Tio. Descann, desculpa. Descann, desculpa. Desligo ao Tio da minha live. É. Tem cara é treino. Cheguei. É. Nossa, eu não senti esse jeito. Quase completo treino. Sai da moto, cara. Ah não, velho, tava no cove. Ah não. Ah não. Tava no cove da árvore. Lucas, pega o meu gelo aí. Que time, velho. Nossa, o cara tá de lança ainda, velho. Nossa, velho, ia muito azar. Por que você rushou, Lucas? Porque eu não quero perder mão, não quero um ponto não, eu só quero rushar. Nossa, me dava isso, rápido. Ninguém quer ponto, Pedro, não é possível que você quer ponto. Eu quero, não. Por que, por que, por que? Não, Pedro, não entra, Pedro. Tem que terminar a live aqui, rapidão. Vai acontecer alguma coisa urgente. Não, o Pedro vai jogar cove, velho. Não, o Pedro vai jogar cove, velho. Não, não.